Começando a elétrica, né? E as baterias também já chegaram. O Cicuinho tá aí acompanhando tudo. A sensação é muito bom. Viajamos de Palio 1.0 até a Patagônia, Argentina. Se você quer acompanhar a nossa história agora de motorhome, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Roberto aí também tá mexendo agora, assim, instalando a Claraboya. Dá um olho pro pessoal. Beleza? Na verdade, a gente passou os fios, né? Na hora que a gente fez o forro. Todos eles estão aqui embaixo. Tanto das fitas de LED, da parte do detector de gás. E agora a gente vai dar vida realmente, né? Com as baterias pra testar os fios, positivo e negativo. E assim também, já tô identificando aqui, ó. Vermelhinho, né? Que é positivo. Vou conectar aqui a Claraboya, a iluminação de LED também. E a partir desse momento, a gente vai conseguir fazer também a instalação da parte completa da elétrica, né? Porque a gente quer colocar os interruptores aqui, ó. A gente viu que talvez seja o melhor lugar, né? Não sei se vocês têm uma opinião diferente. Pode deixar aqui nos comentários. E a nossa geladeira, ó. Grandona, bonitona. Tá aí. Tá aqui. A gente tá usando aqui até como apoio aqui. Essa partezinha ainda clama ainda, né? Da parte de fio elétrico, inclusive, né? Mostra aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Um box de fio. Olha só. Isso aqui vai ser o nosso controlador de carga. Ou seja, Nós vamos ter placa solar no nosso motorhome. Não apenas uma, mas duas placas solares. Tem que parar aquele efeito assim de palminhas agora. Por quê? Porque a gente conseguiu três baterias estacionárias. E a gente pegou lá na atacadão das baterias. E você pode conferir aqui o link na descrição desse vídeo. E também nós compramos as duas placas solares. E também a parte do controlador, né? Se não falar a parte do fio, 6 milímetros aqui. Que vai dar mais resistência. Pra fazer as baterias em paralelo. E depois distribuir ali. Barramento, fusível, interruptor. E aí sim chegar nos equipamentos eletrônicos. E na hora que nós vamos receber a energia captada do sol. Ela vai vir. Parar nesse camarada aqui. Que é o controlador. E do controlador nós vamos enviar pra bateria. É claro que no meio desse caminho nós vamos colocar disjuntores. Por quê? Se precisar fazer a manutenção. Ou talvez uma questão de segurança. A gente vai ter uma parte ali. Pra facilitar o nosso trabalho. E agora. Como o cabeção aqui não tinha separado os fios. Ou melhor. Não tinha comprado já um fio vermelho. E preto. Que já facilitaria muito. Agora eu tô aqui com o meu multímetro. Ai, ai, ai. Pra que ele é? Mais simplesinho ainda. Que eu tinha comprado um dia pra fazer a manutenção do micro-ondas. Comecei a aprender um pouco sobre a elétrica. E vi vários vídeos. Vários vídeos. Um cara de um grupo de motorhome. Me ajudou bastante. Lá do Rio de Janeiro. Um abraço pra ele. O nome dele acho que é Gildon. Me perdoa se eu derrei teu nome, cara. Mas enfim. Ele vai viajar também pra gente na final do ano. Quem sabe a gente se encontra no caminho. E agora com esse multímetro aqui. Já identifiquei o fio vermelho. Então eu vou fechar aqui pra lá da boia. Para afusar de novo. E aí eu vou partir aqui pro detector de gás. Também já temos um botijão. P5. A gente vai fazer um box aqui. Um melhor review, né? Não é box, não é review. Na verdade vai ser um tour mostrando tudo que nós temos. Coxinha tá instalada. Temos várias, várias melhorias. Também a gente vai dar carga aqui, né? Pra nós temos a nossa água gelada, alimentação, refrigerada. Ela é uma geladeira muito boa. Porque ela vai de até menos de 25 graus. Ela funciona aqui, ó. Touchscreen, muito simples. Aqui a gente puxa a gaveta, né? Quem tá acompanhando ali os outros projetos já viram. E ela é enorme. E aqui em cima também nós vamos colocar a nossa caixa d'água. Que nós já estamos fazendo, né? Ontem eu estava lá com um cara que é especialista nisso. Um soldador. E aí nós vamos finalizar o nosso hack. Que vai ser o suporte pras placas solares. Suporte também pra nossos galões de água. E dessa forma a gente vai ter a estrutura mínima, né? Que um viajante precisa ter no nosso caso. Porque considerando que nós precisamos ter abrigo. Nós precisamos ter água. Nós precisamos ter energia elétrica, né? Já que vivemos nesse mundo tão tecnológico. E por conta do meu trabalho também. E considerando outra questão sobre necessidade básica. Então a gente até tem um porta-pote aqui. Que vai facilitar em caso de emergência. Apesar que nós vamos usar sempre o recurso externo, né? De posto, de camping. E locais que nós possamos acessar. Então, pensando aqui na pirâmide de Maslow. A necessidade básica, né? A gente tem aqui. Mas é claro que vai de viajante pra viajante. Tem vários formatos. Tem vários estilos. E isso é de cada um, né? O nosso aqui serviu pra nós. E nesse momento vai ser muito bom começar essa viagem. Com essa estrutura. Já que depois que nós fomos viajar pro Chile de carro. Enfim, eu já queria ter continuado a viagem. No paro mesmo, sabe? Feito uma estrutura por trás. Como a galera faz, né? Em carros mesmo. E aí... A nossa filmmaker aqui, a Thalia. Resolveu falar. Não. Eu acho que a gente precisa ter uma estrutura mínima. Pelo menos uma fiorina. Uma doblô. Alguma coisa que a gente possa sentar. Ficar sentado dentro. Porque a gente vai dar nosso fogãozinho. Então, assim. Recursos que vão facilitar no dia a dia, né? Mas enfim. Chega de conversar. Vou continuar aqui a instalação. Nossa saga. Eu tô fazendo bem devagarzinho. Porque eu sou aquele autodidata, né? Que é metido. Vai aprendendo. Vai fazendo. Vai devagarzinho. Porque eu não quero queimar nada. E dessa forma. Também tô tendo auxílio de alguns... Como eu falei, né? Do cara do grupo lá. Tem um outro amigo aí. Engenheiro elétrico também. Que vai me dar uma força na hora de finalizar tudo. Pelo menos pra orientar. Conferir se eu fiz as fiações. Tá tudo encaminhado. E depois é só pro lugar de fato. E mandar energia, né? Então. Bora trabalhar. Tchau. 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 Tchau.